E eu até que insisti, o Felipe já trabalhava e continuou trabalhando. E a Tiziana eu convidei. E a Mariana foi uma coisa natural, porque ela tinha 14 anos quando o pai morreu. Então ela acompanhou toda a história, que foi muito difícil no começo. Agora a gente falando do papai, é o legado que ele deixou. Eu fico impressionada quanto tempo ele faleceu, ele não está mais aqui com a gente, mas como ele é presente. E temos quatro filhos dentro do negócio, que eles já tocam bem com a ausência minha e do bolso, sem dúvida alguma. Então isso foi há 28 anos, né? Porque o Felipe tem 28 anos, né? 28 anos já aqui, Felipe. E agora já está essa família grande. Na época, quando abrimos, era assim, com essas caixas mal arrumadas. Vendo as caixas aqui, caixa aqui, caixa aqui. Para o futuro, nós queremos honrar um plano estratégico que nós temos de crescimento até 25. E as próximas gerações já estão dentro da empresa, estagiando já há cerca de 20 anos. Aqui é a sede da nossa instituição maior, a Federação das Indústrias do Estado de Ceará, onde eu venho quase diariamente, que eu sou um dos presidentes do sindicato e tem coisas para ser despachada. Hoje eu dou palestras para incentivar as mulheres a empreender, que às vezes você tem o espírito empreendedor dentro de você, mas tem medo. Eles, por serem de uma geração mais nova, 20, 30 anos mais novos do que a gente, eles trazem esse olhar do novo. Nós ainda estamos juntos, isso ajuda e por vezes atrapalha. Mas as empresas mais vitoriosas do planeta são as empresas familiares.